Aqui é um rádio da Dodge Ram, bem íntegro à frente, com suportes inteiros, original Chrysler. Foi instalado Bluetooth nele. Esse rádio aqui, ele funciona no toca-fita. Ele está funcionando no toca-fita, normal. Atrasa bem. Atrasa, adianta. Ele tem o auto-reverso também, que você muda de lado da fita, apertando esse select. Muito legal. Ejecta. Sai a fita. Ele não está funcionando o rádio no aparelho, então ele está funcionando o Bluetooth. Você vai aqui no canal, aqui no Bluetooth do celular, conectado para áudio, oh, JHBT. Ah, tá. E você seleciona qualquer coisa que te passar no celular, ele toca no rádio. Vamos lá. Dá play aqui, oh. Está vendo, oh. Rádio de Paraty, oh. Rádio de Niterói. Exatamente para isso. O que você pode fazer também, oh. Mas o presidente, então, faz... É fechar isso aqui, pôr no Spotify, oh. E... Tocar uma Siri-si no Spotify. Então ele toca... Tudo que tiver no celular, ele toca no rádio. Beleza? Ótimo rádio, original para deixar o celular de RAM impecável. Desligou. Então, eu vou... E aí...